Olá, meu nome é Melissa Larange e eu não trabalho, meu dinheiro trabalha por mim. O argumento desse vídeo já tinha sido gravado quando eu falei sobre o golpe, só que eu achei que era muita informação no mesmo vídeo e resolvi gravar um novo só sobre ele, a economia. E é um vídeo com o mesmo objetivo daquele outro que eu falei sobre genética, da gente desconstruir as verdades absolutas e acadêmicas a respeito de uma coisa que a gente nem entende muito bem. Então é isso, eu entendo muito pouco de economia e eu resolvi falar sobre isso na internet, que é isso que youtubers fazem. Porque na verdade a população não entende nada de economia, porque na economia é uma coisa difícil de entender. Mas nós estamos constantemente bombardeados com informações a respeito da economia internacional e do mercado financeiro e fica, aham, aham, é isso aí mesmo. E aí fica uma ideia de que entendemos tudo sobre economia. Mas não entendemos, a gente só está reproduzindo argumentos repetidos e repetidos no nosso ouvido. Então, no pedaço que eu cortei do outro vídeo, eu dizia que as pessoas que defendem o governo golpista levantavam a bandeira de que o governo era ótimo porque a economia tinha melhorado. Bom, o Brasil é a oitava economia do mundo, ficando na frente de França e Reino Unido. E Portugal, que é aquele país onde um conhecido seu com certeza foi tentar a vida, onde a classe média brasileira está fugindo em êxodo por melhores condições de vida e uma economia mais palpável, está em 49º lugar neste ranking. Então, assim, dizer que o Brasil é a oitava economia do mundo não significa nada. Porque é só um número destituído de significado. E esse significado somos nós. É a nossa qualidade de vida. Porque ao aceitarmos que está tudo bem porque o Brasil é a oitava economia do mundo, a gente ignora que nós voltamos para o mapa da fome. A gente ignora a taxa de desemprego. A gente ignora as taxas de desemprego que serão alteradas por causa da nova lei trabalhista. A gente desconsidera como as pessoas estão vivendo. Porque fica a gente aqui discutindo, por exemplo, se o mercado, se o capital financeiro está feliz ou triste, como ele vai reagir, se alguém for presidente ou não for, né? E a gente não fica preocupado, por exemplo, se nós estamos comendo, se a nossa população está dormindo, né? Se vai de um teto, se a nossa população está alfabetizada. Porque isso não entra. Não entra no numerozinho da economia. E quando a gente se preocupa mais com o mercado e menos com as pessoas, nós viramos o quê? Uma máquina de moeja ente do capitalismo. E isso não é bom para ninguém. Porque esse argumento de que a economia não vai muito bem é bombardeado da nossa cabeça pela mídia e pelos governos e a gente fica É, não vai muito bem, não vai muito bem. Mas a gente não entende exatamente o que não vai muito bem, né? Porque vai muito bem para alguém e normalmente não somos nós. Claro que eu respeito imensamente as ciências econômicas, que eu respeito os economistas, que eu não estou dizendo que o que eles estão falando é balela. Não é isso. Se você, economista, está ofendidíssima, não é sobre isso que você está sofrendo da toa. Relaxa aí. O que eu estou dizendo é que estamos utilizando a economia e apenas dados muito seletos para justificar um monte de políticas que nos fazem mal. Então, assim, se você, economista, está perpetuando esses dados, você é parte do problema que eu estou falando aqui. Porque você sabe perfeitamente que só esses dados não são suficientes para justificar um governo golpista. Então, se você fica justificando esses dados como uma coisa boa do governo golpista, você também é o quê? Um golpistazinho. Era só isso que eu tinha para dizer e eu vou sair por ali, me levantando deste banco e deixando vocês verem todo esse vestido maravilhoso. Este cabelo é uma peruquely. Contrate Kelly Caramelo para fazer as suas perucas. Pronto, já pode cobrar a Kelly, por favor, que eu falei o que eu te vou falar. Pronto, já pode cobrar.